Olá, alunos! Vamos para mais uma videoaula. Hoje nós estaremos trabalhando a biosfera onde a vida acontece e também as transformações nas paisagens naturais, volume 4, no LDI, do sexto ano. Algumas informações importantes em relação a esses dois capítulos. Biosfera, primeiro, é a última camada do planeta a ser formada. Então, o planeta, ele forma a camada de vida nesse processo. E para quem lá no primeiro bimestre fez a régua geológica vai lembrar que a biosfera é o espaço ali menorzinho da régua geológica. Então, a biosfera é a camada de vida do planeta Terra. Bom, então vamos abrir o nosso LDI e conversar um pouquinho sobre ele. Ele começa lá na página 2 falando biosfera onde a vida acontece e traz uma imagem do planeta Terra. Certo? Então, vamos lá. E, na passagem dentro da biosfera, ele trabalha, esse LDI, ele trabalha com todo o processo de evolução da vida no planeta Terra, desde os seres unicelulares até a chegada dos seres humanos e toda a nossa evolução. Com isso, na página 4, ele já começa a trabalhar as paisagens naturais, ecossistemas e biomas. As diferentes paisagens que vão se constituindo dentro do planeta Terra. Lembrando que essas paisagens são diferentes, ecossistemas e biomas, devido principalmente aos fatores climáticos, que a gente viu no LDI anterior. E dentre os diferentes biomas, ele trabalha, então, com a biogeografia. Que é o quê? É a geografia dentro da biologia, é uma intersecção, a junção dessas duas ciências. A biogeografia, ela é um ramo científico que tem como objetivo a identificação dos padrões espaciais de distribuição da diversidade biológica. Então, lá na página 6, ele explica um pouquinho o que é a biogeografia. É uma geografia bastante importante, trabalha todos os aspectos físicos do planeta Terra em conjunto. E como esses fatores, esses aspectos físicos do planeta, eles se interagem. E os elementos que interferem, eles vão falando das formações vegetais dentro do planeta. Lá na página 8, então, ele traz o mapa, o planisfério de vegetação, de todas as vegetações do planeta. Vale lembrar que essa classificação de vegetação, ela é trabalhada no sétimo, oitavo, nono ano em ensino médio. Então, é uma classificação bastante clássica, né? E é trabalhada dentro de todo o ensino fundamental e médio. Então, é importante a gente estar olhando com muito carinho esse mapa. E também, trabalhando um pouquinho das características de cada bioma, de cada vegetação, tá bom? Então, ali o mapa, ele traz todas as vegetações. E, já na página 9, ele traz os desertos gelados. Os desertos gelados, né, eles ficam nos extremos do planeta. Ou no Ártico, ou no Antártico. Em especial, na Antártica e na Groenlândia. São os dois principais lugares, assim. Também tem no Alasca, né? Se a gente for pensar, e no Norte do Canadá também, tá? Qual é a característica dele? A cobertura é de gelo, né? Não existe quase nenhuma vegetação. E quando existe vegetação, é bem pequena. Tipo, gramíneas, musgos, líquens e arbustos. Por isso é chamado de deserto gelado. A superfície, ela é coberta de gelo, tá? Na Groenlândia, na borda da ilha, existe alguma civilização, tá? Mas no interior dela já não existe. As civilizações, elas ficam bem na parte litoral sul da Groenlândia. Essa é a característica do deserto gelado. Já a tundra, ela se envolve em regiões com temperaturas baixas, próximas às regiões polares. Então, abaixo do deserto polar, ao sul do deserto polar, nós temos a tundra. E a maior parte dessa região, ela fica coberta de gelo. Tem como principais características as plantas rasteiras, líquens, musgos e florescem algumas no período de de gelo, tá? Tem ali a imagem na página 10, onde mostra as renas pastando na Noruega, tá? O florescimento sazonal da tundra, isso é uma característica bem importante, né? Permite a migração de muitos animais que se alimentam das plantas rasteiras e caracterizantes desse bioma, tá? Então, nesse período de interstício, entre as estações do ano, né? Quando estava um pouco mais quente, os animais fazem essa alimentação. Os solos são chamados de permafrost, né? Que são solos que são cobertos de gelo. E também tem gelo no seu interior, tá? Podendo atingir aí grandes profundidades. Por isso que é permafrost. Bom, na página 11, já fala das florestas de coníferas. São aquelas florestas em forma de cone, ficam um pouco ao sul da tundra. E são adaptadas ao clima frio também. Então, a gente ainda está falando de clima frio. E tem na maior parte nas regiões europeias e asiáticas. Principalmente na Sibéria e na Rússia. Então, a característica dela é a questão da árvore em cone. Também tem no caso da Finlândia e no Canadá também. Bom, depois lá na página 14, já estamos falando da floresta temperada. Ela leva esse nome devido à coloração dela no hemisfério norte, tá? Elas se caracterizam por estações bem definidas. Então, tem primavera, verão, outono e inverno. E as folhas dessa vegetação, elas caem no outono. Então, essa também é uma característica desse tipo de vegetação. Por isso que ela é chamada também de plantas caducifólias. As folhas caem no outono. Vamos lá, continuando. Lá na página 16, tem uma vegetação bem diferenciada. Ela ocorre em alguns lugares do planeta, que é a vegetação mediterrânea. Então, ela é na costa oeste dos Estados Unidos, no Chile, na África do Sul e na Austrália. Ela tem uma característica mágica, chega quase com o clima desértico. Então, a gente já está chegando nas vegetações de climas quentes. No entanto, apresenta invernos chuvosos e verões secos. E devido a isso, ele tem uma característica mais de semideserta, assim. Esse bioma. Nós temos depois as estepes e peladarias, na página 17, onde a gente, né, são as zonas temperadas e tropicais, em locais de baixo índice pluviométrico. Significa pouca chuva, tá? E a pouca, né, devido a pouca quantidade de chuva, ela impede a formação de uma vegetação arbórea, uma vegetação com árvores grandes. Então, os solos são rasos e arenosos e as vegetações são rasteiras de capimbaixo e raízes profundas, porque o solo fica seco e as raízes das plantas conseguem uma profundidade maior, tá? Vamos lá, então. Lá na página 19, aí sim, nós entramos com os desertos, os climas e zonas climáticas equatoriais, uma área bastante quente, tá? Então, a escassez e a baixa milínea do ar, a escassez hídrica e a baixa milínea do ar, faz com que tenhamos esses desertos, os mais conhecidos, desertos do Saara, deserto Kalahari, né, que tem na África, no deserto, que tem na Austrália. Então, são áreas, né, que tem pouca umidade, locais também bastante quentes, altas temperaturas. Além disso, é uma área de alta amplitude térmica, ou seja, durante o dia chega a temperaturas de 45 graus, enquanto a noite pode chegar a negativo, tá? Bom, nós temos aí um item que pode aparecer em qualquer lugar do planeta, até mesmo na África, que são as vegetações de montanhas. Elas são encontradas em diferentes zonas climáticas, por quê? Porque ela não depende necessariamente da área onde ela está. Na verdade, esse tipo de vegetação, ela é influenciada pelo fator, né, climático, a altitude. Então, é a altitude, né, tem aquele fator climático que a gente viu, quanto mais alto, mais frio, faz com que se tenha uma vegetação específica, que são as vegetações de montanhas, tá? Bom, continuando, nós temos aí a savana. A savana é uma vegetação típica de clima tropical, alternância de uma época de chuva, verão, e uma estação de seca e inverno. Então, tem estações bem definidas também, né, em relação ao verão e inverno, tá? As mais famosas são as savanas africanas, né, onde fica lá na Tanzânia, tá? Bom, já lá na página 22, falamos de florestas tropicais e equatoriais úmidas, e é uma das florestas que pode ter maior biodiversidade do planeta, tá? No Brasil, é a Mata Atlântica e a Floresta Amazônica, essas duas são, respectivamente, floresta tropical e equatorial, tá? A gente conhece bastante esse tipo de vegetação. Além, claro, da Floresta Amazônica, nós também temos a Floresta do Congo, na África. E é isso, em relação à vegetação, teria o que falar aí, então a gente fecha aí o capítulo 10. E aí E aí E aí Obrigado.